Música Oi gente bonita, estou aqui de volta para falar de uma coisa muito legal. Estamos no movimento na nossa cidade, que é um grande evento, o nono Fast Country. Tenho certeza que você em casa também não sabe o que vestir. Hoje eu venho falar de muita coisa legal. Vim falar de camisa jeans, vim falar de look total denim, vim falar de cinto, de colar, porque isso está bombando. Todo mundo sabe e nem precisa ser expert. E tem muito mais coisa para a gente falar também. Tem de bota, porque não pode faltar, de todos os saltos, de todos os canos longos, médios, curtos e over, over, over. Bora conferir esse look? Música E aí gente bonita? O Fast Country vai bombar e você vai ter que caprichar no look, não vai ter jeito. São poucas oportunidades no ano que a gente tem um evento tão bacana na nossa cidade. E esse aqui, olha direitinho para ele, porque esse aqui é um bafo. Posso até dizer que foi Spirit na Cláudia Leite, né? Porque não sei se vocês lembram a Cláudia Leite com decotaço lá naquele programa lá, The Voice. Pois é. Só que eu usei um colarzinho para dar uma quebrada, porque o colo estava muito exposto. Já estou mostrando demais que o short é curto. Então a bota over, over, já tampa um pouquinho da perna e achei que ficou perfeito. Espero que vocês curtam também. Então vem comigo conferir o look. Música Gente bonita, esse look é bafônico. Por quê? Porque se trata desse belo chapéu, desse lindo kimono. Tudo que está muito em alta. Eu de croppedzinho, barriguinho um pouquinho de fora, cinto. Calça montaria, bota não tão over, mas já está acima do joelho, arrasando também. Então assim se explica esse look. Não tem erro. Qualquer uma que veste isso, arrasa onde for. Vem comigo conferir o look. Música Então gente bonita, por hoje é só. Desejo que vocês arrasem nesse evento, saiam cada um mais lindo do que a outra de casa, com chapéu, com camisa, com bota, short, do jeito que vocês sentirem à vontade. E para continuar a nossa parceria, curtam a nossa página e se inscrevam no canal e vêm comigo. Música